Márcia! Tá bem? Até já, toze! Bom almoço, bom jantar! Bom almoço! Valeu, cachorro! Caramba! Ainda que o meu fantasma... Mete lá e segue dentro! Nunca jantei aqui! Não? Não! Há sempre uma primeira vez para tudo! Há sempre uma primeira vez para tudo! Eu puxo tua cadeira porque eu sou muito cavaleiro! O praça não me deixas cair! Sou muito cavaleiro, fô! Vamos lá para o nosso jantar! Nem está assim tanto frio! Se calhar daqui a nada já vai ficar! Lá em cima estava o boi! Hã? Lá em cima estava o boi! Queres brindar a quem? Quer fazer um brinde a ti! A mim? Porquê? Porque sim! Limpo os dentes! Um brinde a ti! Dá tudo o que você aguentou até aqui! Tudo o que você tem aguentado de mim! Um brinde aos teus sentimentos que nunca mudaram! A pessoa que sempre foi dentro desse jogo! Não mudou o teu foco! Não mudou nada! E chegamos até aqui! E pronto! O último grande mulher para mim és uma grande mulher! Te admiro! Um brinde a ti! Gostou? Está na minha homenagem! Para começar? Estive a pensar muito no que dizer! Está ótimo! Já está! Deixa eu ver! Pronto! Já está! Para começar está ótimo! Então vamos comer! Que eu estou com fome! Tu também! Estás com fome! Já merecia, mas vamos jantar os dois! Pois? Só as! Já jantei com... Já comi com quase toda a gente aqui! Menos com quem devias! Pois! Não! Não devemos com fome神! Vou tirar ate bueno! Universidade!